O que é isso? O que é que bate? Meu barriga já chegou Meu barriga já chegou Meu barriga já chegou Meu barriga já chegou Deixa eu fumar, deixa eu fumar Rapaz, deixa eu fumar lá Olha só Rapaz, deixa eu fumar lá Coloca a bordinha, coloca a mão dentro da bortinha Coloca a mão Olha isso Olha isso Ai! Laís, eu vou empolir a máquina. Sobe! Espera aí. Uhul! Toma, Rafael! Ai, puta que... Uhul! Uhul! Mais a dupla! Ei! Saga! Ai, é fogo! Paraba! Ah! 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 Ay, pode se. Pois é que eu posso... Ali,川 steals! Paraba! Ih, é fogo aí! Ahana ca�a! Qual é que você... Vi que ele corre! Oh! Ai! Oh... Ah! Vai, Laís!